Música Instituto Federal de Educação do Norte de Minas, pela Universidade Aberta do Brasil, oferece o curso de Licenciatura em Computação e aqui Prática de Ensino III, Objetos Digitais na Educação e o professor Gentil Martins Júnior. Uma coisa é certa, o trem da história não passou por aqui sem registrar a tamanha façanha, a de contemplar o falar do povo com todos os seus gestos e sentimentos, amar com todos os seus sentidos, viver com toda a dimensão da sua alma, construindo os sonhos em harmonia e significativamente ser especial como todo ser humano que nasce para ser feliz. Paulo Freire, em 1996. Sejam bem-vindos na aventura ousada e prazerosa de andarmos pelos labirintos dos processos de ensinar e de aprender, utilizarmos as tecnologias digitais da informação e da comunicação, no chão das nossas salas de aula com um compromisso maior de garantir igualdade de ensino e de oportunidades para as nossas crianças e adolescentes, sejam elas ricos ou pobres, moradoras dos centros da cidade ou dos guetos da periferia. Foi nesta direção que o século XX chegou e nos trouxe, caros alunos e alunas, as ferramentas das novas tecnologias para encurtar caminhos e abrir outros. Chegou e exigiu de nossos professores a competência técnica didática para utilizar a tecnologia, não para aprisionar os indivíduos, mas para dar-lhes liberdade de escolhas na abertura de muitos caminhos, o que solicita também do professor o dever de ensinar o que é real para contribuir no desenvolvimento da consciência crítica política de nossos meninos e meninas. Ainda que precisemos lutar contra formas de poder que nos obrigam a fazer diferente. Começamos aqui o nosso curso de prática de ensino 3, Objetos Digitais de Educação, com vocês, alunos mais que especiais do curso de graduação de licenciatura em computação do Instituto Federal do Norte de Minas, via Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Gentil Martins Júnior, sou pedagogo, licenciado em Ciências Biológicas, História e Ciências Sociais, sociólogo, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. E com muita motivação e feliz por esta experiência, buscarei contribuir com mais um processo de inclusão social através da escola e, desta vez, com você, meu aluno futuro professor, importante, grande, capaz de ouvir pelos seus sentimentos, e inquieta a curiosidade de aprender o novo e que chega com vontade de mudar. O objetivo da disciplina prática de ensino 3, com enfoque nas novas tecnologias da educação, é formar professores através de uma metodologia capaz de oferecer uma sólida orientação didática com foco nos elementos essenciais para a prática profissional do professor atual no uso das novas tecnologias da educação. É nesta direção que eu e a Prática 3 esperamos vocês motivados, confiantes, que vão esforçarem para garantirem sucesso. Precisamos de cada um de vocês, com espírito crítico, a serviço da melhoria da sociedade, com participação ativa, consciente e participativa nos processos políticos e com competência formar crianças e adolescentes, adultos e idosos, para a cidadania plena e coletiva. Solicitamos também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos dos cadernos didáticos, importantes para a sua aprendizagem. Os conteúdos são densos, são muitas as informações, a disciplina traz muitos nomes e teorias, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Para mim, é difícil reproduzir tudo por aqui, mas estarei à sua disposição pelo ambiente virtual, basta você se fazer presente. Passemos, após conhecer o objetivo da disciplina Prática de Ensino 3, a conhecer o nosso plano de ensino e as unidades didáticas que o compõem. O plano de ensino é dividido em cinco unidades didáticas. Na primeira unidade, nós vamos tratar das tecnologias na educação. Uma reflexão acerca dos impactos das tecnologias da informação e da comunicação na sociedade moderna. Vamos tratar também da popularização das tecnologias da informação e da comunicação. Uma reflexão em torno dos quatro pilares da educação, apontados pela Unesco. Na unidade 2, vamos tratar das teorias da aprendizagem e a apropriação das tecnologias da informação e da comunicação na educação. Na visão empirista, na visão racionalista, construtivista da educação e as novas tecnologias educacionais digitais. Na unidade 3, nós vamos tratar das ferramentas digitais de informação e comunicação que podem ser utilizadas na educação. Ferramentas assíncronas e síncronas. Ambiente Virtual de Aprendizagem Mundo e em Conf. E a escrita colaborativa da cultura digital. Ferramenta Good Drive. Na unidade 4, escolas e tecnologias digitais. Os objetos digitais. A importância do planejamento de ensino e os problemas a serem enfrentados na atividade de planejamento. Improvisação. Supervalorização da experiência. Dependência de recursos. Propostas de planejamento. Plano de aula. A unidade 4 trará a prática pedagógica com recursos educacionais digitais. Vamos tratar dos fundamentos da sala de aula invertida, da escola de autoria, dos objetos digitais e a importância do planejamento. Os problemas a serem enfrentados. A dependência de recursos e as propostas de plano de ensino para a execução da unidade didática. planejo oferecer a vocês um espaço de interação comigo na modalidade de chat. Com datas e horas marcadas para que possamos nos comunicar diretamente na tentativa de dirimir dúvidas e esclarecer o que for necessário para que vocês possam caminharem livremente pela disciplina. Por isso, mais uma vez, vamos precisar da energia e da disposição de cada um de vocês com vontade de se fazer presente e aprender. É um convite a ser um autodidata, utilizando-se das tecnologias em sua própria formação. O mundo do trabalho vai exigir de você não só certificados. Você terá que apresentar competências e habilidades para garantir um lugar seguro no mundo do trabalho. O mundo moderno globalizado exige que o professor conheça as potencialidades das tecnologias, da informação e da comunicação. Os impactos que elas têm provocado nas novas formas de ensino e aprendizagem em todos os ramos do conhecimento. Hábitos deixaram de existir pelo uso das TICs, assim como novos hábitos surgiram por meio delas. Por muitas vezes, esses hábitos parecem tão naturais que chegamos a esquecer como tudo tomou forma. O Google é um novo hábito do mundo, onde muitos não têm ideia do seu funcionamento. Os impactos são tão fortes que podem ser usados como um verbo informal, Google guiar. Veja o slide 5. As tecnologias da informação e comunicação, ou TICs, podem ser definidas como um conjunto de recursos que trabalham de forma integrada no processo de informação e comunicação. Elas podem ser localizadas em todos os setores da sociedade e são parte de nossas vidas, quer queiramos ou não. Percebam vocês que as TICs são desenvolvidas para atender às necessidades da sociedade, ou seja, trazer benefícios aos setores industriais, financeiros, da saúde, na educação e na tecnologia da informação. Por isso, não é difícil perceber os impactos que elas trouxeram às nossas vidas. As TICs têm levado a sociedade contemporânea a se organizar por meio de redes, de relacionamentos, estruturadas socialmente e motivadas pelo compartilhamento de informações. Os impactos provocados pelo avanço tecnológico transformam os modelos de comunicação, as relações sociais, as atividades econômicas e o lazer em ritmo acelerado. A popularização da internet potencializou o uso das TICs em todos os campos da vida dos sujeitos na sociedade moderna. Dessa forma, apresados alunos, o desenvolvimento de redes e softwares garantiu a operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. No entanto, a popularização da internet que potencializou o uso das TICs em diversos campos da vida humana. Na educação presencial, nessa que neste momento estamos, as TICs são potencializadoras do processo de ensino e aprendizagem. A tecnologia atende as pessoas com necessidades educacionais especiais. por isso, representam um avanço na educação à distância. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos, ao relacionarem, trocam entre si informações e experiências. Professores e doutores realizam trabalhos em grupos, debates, fóruns, entre outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. O conhecimento humano acumulado ao longo do tempo é algo inatingível. A grande influência das novas tecnologias nas escolas, o desenvolvimento de novas competências e na organização da aprendizagem como um processo contínuo ao longo da vida em 1996. O relatório Educação, um tesouro a descobrir da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, feito pela Unesco, apontou um caminho. As quatro etapas do aprendizado se fundem em um mesmo rumo, pois todas estão ligadas entre si. Conheça esses pilares e entenda o papel da tecnologia neste contexto. Aprender a fazer, resolver problemas diários. Aprender a conhecer é reconhecer a aprendizagem contínua ao longo da vida. Aprender a ser, a ser mais e eticamente responsável, um ser humano mais justo. Aprender a viver juntos com a capacidade de respeitar o outro, trabalhar com o outro e interagir com o outro. Nos pilares, podemos destacar as seguintes competências. Criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, colaboração, domínio das tecnologias, flexibilidade, adaptabilidade, proatividade, habilidade nas relações interculturais, produtividade, liderança e responsabilidade social. Para discutirmos sobre os quatro pilares da educação, no uso das tecnologias da escola, temos como fonte colaboradora a professora doutora Graziella Ballardin, conteudista de marketing digital do aplicativo Clip da Escola Colégio de Geração. Esse aplicativo permite aos pais o acompanhamento da vida escolar dos seus filhos por meio do celular, conforme a autora. Refere-se à formação do profissional. é importante pensá-lo à luz dos nossos novos avanços tecnológicos no mundo do trabalho. Tarefas manuais passam a ser realizadas por máquinas. Empregadores estão substituindo a competência material por uma que incorpora qualificação e capacidade de trabalho em equipe, conduta social, iniciativa e gosto pelo risco. O segundo pilar aborda o prazer pela compreensão, pelo conhecimento e pelo descobrimento, incentiva a pesquisa individual para o aumento do saber e desperta a curiosidade intelectual e a formação de um senso crítico no desenvolvimento da autonomia e do discernimento. Urge aprender a aprender, exercitar a atenção, a memória e o pensamento. O terceiro pilar, ser mais, defende o desenvolvimento do ser humano como um todo e que precisa se tornar apto a pensar de forma autônoma e crítica, sendo capaz de formular juízos de valor e saber que atitudes tomar antes as circunstâncias da vida. Compreender o mundo com atitudes responsáveis e justas. Enfim, o quarto pilar diz respeito ao aprendizado da não-violência, o combate à intolerância e à violência, a interdependência entre os seres humanos do planeta. Deve começar desde cedo, aprender que a descoberta do outro passa pela descoberta de si mesmo. Recomenda-se participar de projetos em comum, de cooperação em ambientes igualitários, valorizar as práticas desportivas e culturais, mas também as práticas sociais e humanitárias. Resta-nos perguntar como discutir o papel da tecnologia considerando os quatro pilares da educação. Hoje, a tecnologia nos permite um nível de acesso à informação que é incomparável com décadas passadas. O mundo está mais pequeno e mais palpável. Podemos ir virtualmente para várias cidades do planeta. Podemos ver as imagens do universo não em um livro, mas em fotos de satélite com transmissão em tempo real. A tecnologia torna possível a absorção de informações de maneiras nunca antes imaginadas. Com ela, conseguimos não apenas ler sobre o mundo, mas também experimentá-lo. Vejam que a tecnologia na escola permite que as tarefas que não existem capacidade intelectual sejam automatizadas e que o objetivo da aprendizagem para os alunos migre das habilidades manuais para as intelectuais e interpessoais. A tecnologia em curta distância permite que o professor promova a leitura de livros digitais, proponha jogos educativos, aplique em simulados online. A escola deve disponibilizar plantão online para que os alunos tirem dúvidas de casa, por exemplo. Além disso, o educador pode utilizar da internet para pesquisas e para a interação de grupos e redes sociais, que contribuem com a construção do conhecimento em conjunto. Trabalhar com as tecnologias na sala de aula é um caminho sem volta. Nos dias atuais, as crianças chegam às escolas dominando as ferramentas digitais e para se adaptar a essa nova realidade, os professores também precisam transformar suas práticas. Boa parte das pessoas não querem imaginar como seria o mundo sem o uso da tecnologia, sem as facilidades que tivemos acesso. Você já parou para imaginar? Eu já. e não consigo viver nesta realidade. O uso das TICs são indispensáveis para mim e para a sociedade que vivo. Com o fim delas, estaríamos regredindo? Sim. Acredito que sim. Veja o slide a seguir. As tecnologias evoluem em quatro direções fundamentais. Conforme a professora francesa Carla Fiorina, as tecnologias devem passar do analógico para o digital, seria a técnica da digitalização. Conforme a professora ainda, as tecnologias evoluíram do físico para o virtual, seria a virtualização do fixo, para o móvel, permitindo a mobilidade, do massivo para o individual, a personalização dos sujeitos na sociedade informatizada. Conforme a autora, que é empresária e política hoje nos Estados Unidos, a digitalização permite registrar, editar, combinar e manipular toda e qualquer informação, por qualquer meio, em qualquer lugar, a qualquer tempo. A digitalização traz a multiplicação de possibilidades de escolha, de interação. a mobilidade e a virtualização nos libertam dos espaços de tempos rígidos, previsíveis e determinados. As tecnologias da informação e comunicação são definidas como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum. são utilizadas das mais diversas formas na indústria, no processo de automação, no comércio, no gerenciamento das diversas formas de publicidade, no setor de investimento, a informação simultânea, na comunicação imediata e na educação, como auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem e na educação à distância. A democratização da informação aliada à inclusão digital pode se tornar um marco dessa civilização. Contudo, é necessário que se diferencie informação de conhecimento. Sem dúvida, vivemos na era da informação. Prezados cursistas, Celso Antunes, em 1990, afirmou que temos muitos materiais e muitas ideias. e que é preciso pôr em prática os estudos e os projetos de modernização da educação. Conforme o autor, para mudar a história e lograr conquistas, é preciso ousar, cortar as cordas que impedem o crescimento, exercitar a cidadania plena, aprender a usar o poder da visão crítica, entender o contexto deste mundo, ser o autor da própria história, cultivar o sentimento de solidariedade, lutar por uma sociedade mais justa e solidária, e, acima de tudo, acreditar sempre no poder transformador da educação e do professor. e, por aqui, encerramos a nossa primeira aula de prática 3 da licenciatura e comunicação e propondo a vocês uma discussão em grupos de cinco colegas em torno da seguinte grande questão. No século XXI, a tecnologia e a educação estão interligadas pelas necessidades humanas. A realidade global exige uma escola democrática acolhedora de todas as classes sociais. Tendo como pilar dessa questão o pensamento do grande educador brasileiro Paulo Freire, dizendo que a arte de ensinar é muito mais do que puramente treinar ou educando no desempenho de destrezas, no século XXI, a tecnologia e a educação estão interligadas pelas necessidades humanas. A realidade global exige uma escola democrática acolhedora de todas as classes sociais. Tendo como caminho os quatro pilares da educação, discutem que tipo de aluno quero formar, em que escola e para qual sociedade. Não há uma resposta única e pronta para esta questão. O que não podemos perder de vista é que a educação básica brasileira deve promover a formação e o desenvolvimento humano global dos alunos para que sejam capazes de construir uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Isso significa orientar-se por uma concepção de educação progressista, construtivista, que cuide do desenvolvimento das crianças, jovens e adultos em todas as suas dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural. Que juntemos esforços na defesa de uma educação e de uma escola que se preocupa em expandir as capacidades dos alunos de lidar com seu corpo e bem-estar, suas emoções e relações em sua atuação profissional e cidadã, sua identidade e acervo pessoal cultural. No documento da Unesco, muda o foco das escolas de transmissora de conteúdos disciplinares para o desenvolvimento de competências compreendidas como a soma de conhecimentos e saberes, habilidades e capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana, atitudes como força interna necessária para a utilização desses conhecimentos e habilidades, valores e aptidão para utilizar esses conhecimentos com base em valores universais como direitos humanos, ética, justiça social e consciência ambiental. Ficamos por aqui na esperança de que contribuirmos para o crescimento intelectual e pessoal de cada um de vocês. Mais uma vez, eu reforço a necessidade da sua atitude participativa no ambiente virtual e eu estarei à sua disposição pelos diversos caminhos e meios para a gente poder estar tirando as dúvidas e contribuindo para que vocês possam crescer e na disciplina. Um grande abraço para todos, muito de Jesus para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado.